Quero ser o centro Dessa tua falta de atenção Chorar para dentro As derrotas de paixão Andar por aí Sem destino afeta a profissão Parecer discreto No meio da confusão Tenho pressa de um alento Mas vais-me em pressão Andar tudo em festa Quando já fomos desta Para melhor e então E tudo O que tens para me dizer É mudo Já não há Nada a fazer Foi só um momento Bom demais para esquecer Fiz-me convidado Para a festa de inauguração E com honras de Estado Chorar as derrotas de paixão Andar por aí Sem destino afeta a profissão Tenho pressa de um alento Mas vais-me em pressão Andar tudo em festa Quando já fomos desta Para melhor e então E tudo O que tens para me dizer É mudo Já não há Nada a fazer Foi só um momento Bom demais para esquecer E tudo É mudo O que tens para me dizer É mudo Já não há Nada a fazer Foi só um momento Já é tempo de esquecer Já é tempoкой E a gente É 2 E 2 3 A CIDADE NO BRASIL